A situação que você colocou à média ontem-noite foi... Não estou dizendo que você foi a única culpada pelo que aconteceu. Nós dois temos culpa. A minha culpa foi ter acreditado que você estava bem. Que você... Vai ficar bem. Eu não devia ter deixado você voltar. Eu não devia ter deixado você chegar perto da média. Por favor, por favor, não comece a prometer coisas que sabemos que você não vai cumprir. Olha, se quiser ficar em Bristol Cove, vai ter que achar outro lugar para morar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Minha irmã, aqui, debaixo da terra Sua mãe, ela morreu porque brigamos Aqui é solo sagrado E esse é o nosso povo Todas queremos voltar para a água Todas queremos a mesma coisa Casa, mas não podemos fazer isso sem os humanos Humanos não prestam Eles matam nós Ah é? Vocês também matam, é? Não! Sim, também matamos humanos Mas isso acaba agora Humanos fracos Não Você tá errada Sabemos porque você tá brava Nós também estamos Nós só queremos proteger o oceano Mas já cansamos de pedir Estamos prontos pra lutar Juntos com vocês Precisamos um do outro Pra pegar água de volta Tee 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 É isso aí, vai! Vai trazê-la aí! Vai lá, levanta, é isso aí! Isso! Vai, cuidado, cuidado! É, pegamos bastante aí! Pode trazer! Pode trazer! Bora! Oh! Mas que negócio é esse? Mas que negócio é esse? Mas que negócio é esse? Legenda Adriana Zanotto